Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre posicionamento de herbicida para manejo de plantania em trigo. Bom, a primeira coisa é importante conhecer o histórico da lavoura e quais os principais problemas que o produtor tem. Ele vai relatar o que ele tem usado de herbicida nos últimos anos e se eventualmente ele tem algum caso, por exemplo, de azeveia inabista resistente a russar. Segundo momento, entender que o período crítico de competição no trigo ocorre por volta dos 10 até os 30 dias pós-emergência e que os herbicidas são muito efetivos quando aplicados com as plantas daninhas como esse azeveim na terceira e quarta folha, que o azeveim já está com o primeiro perfilho. Então o que é uma coisa que eu tenho observado? Qualquer desses produtos para controle de aveia azeveim como topique, luxan, russar, triceia, todos eles têm uma boa efetividade de controle quando aplicado na planta daninha com duas a quatro folhas. O que ocorre muitas vezes? Essa é uma situação atrás de mim, onde o produtor teria que estar entrando essa semana para fazer o controle, para ter efetividade de controle. Acontece que muitas vezes ele espera esse banco de sementes se manifestar para não ter que fazer uma segunda entrada e ele perde o timing de aplicação. Então aqui está um exemplo de momento ideal de entrada para controle. E aí mesmo esse produto sendo um pouco caro comparativamente às outras moléculas, na ordem de R$ 120 por hectare, essa é a forma correta de posicionar e aí fazer o monitoramento e eventualmente daqui mais 15 dias por volta disso, caso necessário, se faça um outro posicionamento para que esse azeveim consiga ser controlado efetivamente. Se ele esperar mais umas 10 dias aqui para entrar, esse azeveim vai ficar suprimido, vai metabolizar a molécula, vai voltar a ter tagem de crescimento, vai produzir semente e vai agravar a situação dele para os próximos anos. Então essa seria a forma correta. Quando a gente pensa em folha larga, a molécula talvez mais utilizada seja metzulfurometil, que é alais, artã e outros nomes comerciais. Eu enfatizo que é importante que o produtor cuide, porque às vezes ele posiciona alai com glifosato junto na dissecação pré-trigo e aí depois ele posiciona de novo na limpa do trigo. Esse é um herbicida que tem um período de carência de 70 a 90 dias, quando é usado uma única vez em dose de bula. Quando o produtor aumenta a dose para segurar aquela soja guacha ou mais para frente, porque a anabista está um pouco mais desenvolvida, acaba que esse efeito residual pode ser maior ou pode estar ocorrendo alguma fita oculta nessa soja na próxima primavera que ele acaba não percebendo. A segunda opção ao uso do alai seria o 2,4-D, que pode ser posicionado entre o perfilhamento e o primeiro nó visível. Eu posso usar DMA, minol, 46. Existem algumas opções. Quanto mais desenvolvido o trigo, maior o risco de fito. E um outro produto que tem especificidade para controlar picão branco, nabissa, seria um produto à base de MCPA, que é o Agritone, que também tem um funcionamento muito interessante e pode estar sendo utilizado. Bom, pessoal, o que vem de novidade em termos de manejo da VAZV em trigo são os materiais Clearfield. Existe o Tibio Capricho, que é um material tolerante a esse herbicida Raptor, que vai estar podendo ser utilizado em 25% a 30% da área dentro de uma rotação para evitar pressão de seleção e resistência. Outra coisa importante, né? Cuidar a temperatura, no mínimo 10 graus e preferencialmente luminosidade, como saiu agora o sol, né? Para que a efetividade desses herbicidas, a planta VAZV, a aveia estejam ativos, né? O metabolismo e haja translocação desses produtos eficientes de controle. Cuidar com o posicionamento de óleo junto, né? Com alguns herbicidas, por exemplo, como o Topic, né? Essa importância, tá? Enfim, fazer esse monitoramento, fazer um diagnóstico correto, né? Em função dessa conversa com o produtor e posicionar o produto de forma adequada para que se tenha efetividade no controle de plantas daninhas, tá bom? Espero ter elucidado um pouco aí as opções que eu tenho em termos de herbicida e que a gente tenha efetividade de controle e uma safra boa aí para frente com a cultura do trigo, tá bom? Abraço a todos, muito obrigado!